Esse que tá filmando foi que escreveu o seu nome, Romério e pôs acento, né? Isso como é o faca, mas vamos lá. Olha aqui, pessoal, brincadeiras à parte. Tô aqui com o Romerinho, porque o Romerinho tem leucemia, mas nós vamos tirar, nós vamos aniquilar. Ele fez todos os tratamentos que poderiam ter sido feitos no país, aqui no Brasil. Então ele agora precisa de um tratamento que é campeão, lá na Califórnia, custa R$ 800 mil. E aí o que acontece? Ele precisa pagar o tratamento e mais o custeio desse período que ele vai ficar na Califórnia. Entre nessa campanha com a gente, só a hashtag somos todos Romerinho, número da conta, toda a operação pra você fazer, qualquer valor você pode depositar. Vai aparecer no final desse vídeo. Vem com a gente na campanha, Romerinho vai tomar a vaga do Patrick, que ele brinca nas onze, ele é monstro.